Puebla de Corçó, há uma maneira de conhecer o seu lugar e reunião do Conselho de Menezes do Reino, que é uma condição para a fiança de dois anos. E também está no seu lugar para me dar uma parte de uma medalha com o nosso de Corçó, que é um conteúdo e um resultado de reunião aqui. Também é a ajuda oferecedor de Rolanda na Corçó, também é Martin, que é uma agenda para a condição de dois anos. Nós interpretamos com o resultado de reunião favorável para o Corçó. Nós alheamos a roupa, mas só nos arranha mais tempo e espaço para negociar com a Holanda. Nós não cumprimos ainda o requisito, mas arranha mais espaço até com o mês de setembro. Já que nós estamos dando negociação e conversa com a Holanda, e nós adunamos várias contra-proposiçãoes, Riba e Reichsrat, e também o ano, com o paquete de reforma na Holanda. Mas nós não há chegado no consenso ainda níveis aqui. Nós estamos contentos com o espaço para seguir negociar, mas só somente junto na mesa, nós não saímos fora. Nós não negociamos aqui, está andando fora de 10 de julho último, e está seguindo com o negociamento para vir com a melhor solução para o Corçó. Já o março último, Jesus, e eu gostos, o CFT adunou no Conselho de Menezes do Reino, Riba e Cumprimento de Condicionamento Estipulado para Edidos Tranques. O nosso Conselho está concluindo basicamente com nós a cumprir com o seu recondicionamento. Sin embargo, está falta de enganar o conceito de lei para pedir o Parlamento aprobar a lei de aqui, e pese a corçó o arrancá-se com o promedio de September. Nós sabemos que isso aqui está bom e partá, mas só trata de lei de 5 anos de processo de conselho ainda, por exemplo, Rath-Fan-Advis, SER, e para chegar ao Parlamento. Isso aqui está tomando o tempo seguro, mas nós estamos comprometidos para conseguir o novo aqui. É o que nos alogra estar dando o trabalho duro de nos meses, caminando nos tenendo a nossa realidade na conta e sostener para nos expertos na traje duro e fazer o máximo para ter o margem que nos alogra. O bienestar de nos povos está quedando a nosa primeira causa, e passo a passo e com determinación nos nos siga na e caminando para nos surpassar o reto que nos está confrontando. Junto. 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 Junto.